Agora vamos lá então Guarda o seu sorriso só pra mim Que eu te dou o universo em memória Se sentir a fé é uma rede Sou fã do seu jeito Sou fã da sua roupa Sou fã desse sorriso Estampado em sua boca Sou fã dos seus olhos Sou fã sem medita Sou fã do verão E com você sou fã da vida Guarda o seu sorriso só pra mim Que eu te dou o universo em memória Se sentir a fé é uma rede Sou meus dedos Te provocando Pra te contar Sou fã do seu jeito Sou fã da sua roupa Sou fã desse sorriso Estampado em sua boca Sou fã dos seus olhos Sou fã sem medita Sou fã número um E com você sou fã da vida Quero convencer seu coração Que o meu amor tem feito pra você Quero te dizer Quero te dizer que essa paixão Não encontra outra forma pra dizer Sou fã do seu jeito Sou fã da sua roupa Sou fã desse sorriso Estampado em sua boca Sou fã dos seus olhos Hoje sou fã sem medita Sou fã número um E com você sou fã da vida Música 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 Sou fã do seu jeito Sou fã da sua roupa Sou fã desse sorriso Estampado em sua roupa Estampado em sua boca Sou fã dos seus olhos Sou fã dos seus olhos Sou fã sem medita Sou fã número um E com você sou fã da vida Música Sou fã da vida Sou fã da vida Música 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 Música